O segundo paredão do BBB 23 está pegando fogo. A internet está em pé de guerra. Quem você quer eliminar? O César? A Domitila? Ou o Gabriel? As enquetes apontam as porcentagens de um possível eliminado. Antes de tudo, inscreva-se no canal das estrelas, ative o sininho e deixe seu like para ser notificado sempre que eu postar uma bomba do BBB 23. E claro, vote na enquete. Na sua opinião, quem você quer eliminar? O César? A Domitila? Ou o Gabriel? Deixa aí o seu voto nos comentários. A sua opinião é sempre muito importante. Quero saber quem você quer eliminar. Conta aí para mim nos comentários. Segundo site votalhada, galera, que apura uma média das enquetes da internet. Nos principais sites, a média ponderada aí do Natelinha, área VIP, UOL, a Domitila está sendo eliminada com 51,45%. O Gabriel tem 33,85% e o César com 14,70% dos votos para ser eliminado do BBB 23. As enquetes dos principais sites já somam mais de 1 milhão e 500 mil votos. Então a Domitila, por enquanto, está dando adeus à disputa pelo prêmio de 1 milhão e meio de reais nas enquetes dos principais sites. Vamos ver agora o que a galera do Twitter. Olha aí os twitteiros votando bastante nas enquetes dos principais perfis do Twitter. Mais de 700 mil votos. E o Gabriel com alta rejeição. 74,95% dos votos da galera do Twitter para tirar o Gabriel, hein? Domitila com 21,14% e o César com 3,91% dos votos para sair do jogo. Lembrando, pessoal, lembrando que o ano passado no BBB 22, a galera do Twitter errou bastante o resultado final anunciado pelo Tadeu Schmidt. Será que dessa vez a galera do Twitter vai acertar o resultado final? Gabriel vai ser eliminado? Ou será que o Twitter está numa bolha aí que ninguém consegue estourar e não consegue eliminar? Não sei. Vamos continuar vendo todas as enquetes aí da internet. Vamos agora para os principais canais do YouTube. As principais enquetes de canais do YouTube. Web TV Brasileira, Canal das Estrelas. Com certeza o nosso canal é o favorito. Quem não é inscrito no Canal das Estrelas, aproveita agora e se inscreve. Ativa o sininho para ser notificado sempre que eu postar uma bomba do BBB 23. E a galera do YouTube está pedindo, fora Gabriel, com 61%. Rejeição absurda aí do Gabriel nas enquetes do YouTube, hein? Domitila com 29,28%. E o Cesar Black com 9,73% dos votos para dar adeus ao jogo. Então a gente já pode adiantar que o Cesar não vai ser eliminado, né, gente? Está dividido aí entre Domitila e Gabriel. A gente já pode adiantar que é os dois aí que estão disputando a permanência no jogo. Praticamente, Domitila e Gabriel. Está em guerra à internet aí. Ou é Domitila ou é o Gabriel. Um dos dois vai dar adeus ao jogo. Cesar Black está tranquilinho aí nesse paredão, certo? Vamos ver agora nas enquetes de canais do Telegram. No Telegram, a rejeição do Gabriel aumenta ainda mais. 83,50% dos votos para o Gabriel sair do jogo nas enquetes de canais do Telegram. Domitila com 14,36%. E o Cesar com míseros 2,14% dos votos para ser eliminado. E nas enquetes de canais do Telegram, somando mais de 78 mil votos, certo? Na média geral aí do Votalhada, sites, Twitter, YouTube e Telegram, mais de 2,8 milhões de votos. E na média geral de todas as enquetes da internet, quem sai do BBB 23 nessa terça-feira é o Gabriel. 50,5% dos votos. Domitila com 39,17%. E Cesar na lanterninha com 10,78%. Então, se a galera da internet que está votando nas enquetes estiver votando no G-Show também, provavelmente quem vai dar adeus à disputa pelo prêmio de mais de um milhão e meio de reais é o Gabriel Fop. Será que isso vai se concretizar, pessoal? Meu Deus! Olha só, gente. Notícia urgente aqui, porque temos a atualização dos dados do G-Show. Tá? Para quem não sabe, eu sempre trago os números do hacker aqui nos nossos vídeos, nas nossas lives de fofocas. Porque o hacker, gente, ele tem um sistema de dados que contam os votos que entram no G-Show. E de acordo com o sistema de dados do hacker, atualizado hoje, às 3 horas da tarde, nessa segunda-feira, o G-Show aponta a eliminação do Gabriel com 54,3% dos votos. Domitila é a segunda mais votada para sair, com 39,7% e o Cesar Black com 6% dos votos para ser eliminado. Então, no G-Show, segundo o sistema de dados do hacker, Domitila está sendo eliminada. Aliás, o Gabriel, né, gente? Aqui, ó, os dados do hacker mostram a eliminação do Gabriel com 54,3% dos votos. Mas, como bem sabemos, até a hora que o Tadeu Schmidt anunciar o fim da votação, muita coisa pode acontecer. Aproveite, participe, vote na enquete. Na sua opinião, quem você quer eliminar? O Cesar? A Domitila? Ou o Gabriel? Deixa seu voto aí nos comentários. A sua opinião é sempre muito importante. Não esqueça de se inscrever aqui no Canal das Estrelas, ative o sininho e deixe seu like para ser notificado sempre que eu postar uma bomba. Vamos atingir aí a meta de 300 likes nesse vídeo? Tamo junto? Posso contar contigo? Aperta o botão aí do like para a gente atingir a meta de 300 likes nesse vídeo, certo? Eu volto a qualquer momento para mais uma atualização bombástica das enquetes do BBB23. Eu sou o Will Silva, esse é o Canal das Estrelas. Muito obrigado por estar comigo. Um grande beijo e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!